Fala galera, beleza? Aqui é o Farias com mais um vídeo para o canal, mais um vídeo de pack de textura para vocês E hoje mano, estamos aí com um pack muito brabo aí, está player para outros meus parceiros Então já deixa o like que estiver na estreia para assistir até o final mano, para não ficar perguntando sobre skin Porque a gente chega na estreia assim e pergunta, tem tal skin? Tem tal skin? Então, em vez de ficar perguntando, assiste até o final, entendeu? Não vai matar, não vai morrer, não vai nada Pode acelerar o vídeo se você quiser, acelera o vídeo aí, vai lá, velocidade de produção, bota 2x E você vai ver onde está as skins, e é isso, tá mano? Os tutoriais, se não passar pelo site e colocar no jogo, vai estar aí no comentário fixado O download vai estar na descrição, beleza? E é isso mano, só perguntem coisas que são importantes Você vai perguntar se dá ban, entendeu? Não vai ficar perguntando se esse bagulho nada a ver Ah, a textura está bugando colete? Eu vou provar para vocês se está bugando ou não, se está bugando suave Eu vou tentar lembrar, que às vezes eu esqueço, tá? Na verdade eu já vou fazer isso agora no começo do vídeo, já vamos fazer isso no começo do vídeo, ó Estou usando a sapeta de camisa de time, luva, tá? Bora então colocar o jogo no suave Gráfico suave Está funcionando ainda, certo? Vocês estão vendo aí, está funcionando Vamos então insertar um treinamento Tá, um treinamentozinho aí Vamos insertar a ver se está funcionando Está funcionando? Mac, se não estiver funcionando? Aí, já é mais ruim para quem joga no suave, né? Vamos ver aí, ó É, ó Como vocês puderam ver, a camisa de time não funciona no suave, tá? Ela fica bugadona, ó Está vendo como é que ela fica? Ela fica bugadona Então não funcionou no suave É, então Por não funcionar no suave, creio eu Que não deve ter Na verdade deve ter bug de colete Vou ver isso aqui agora, também, ó Contra squad Aqui, ó Inicia com a squad normal Porque eu só vou comprar o colete E back Beleza, família Ó, vamos comprar o colete Ó Não bugou o colete, tá vendo? Mas eu acho que o que aconteceu? Como está bugando no suave a textura E ela não bugou o colete Eu acho que já até sei o que aconteceu Vou ter que fazer contra o skin rapidinho Vou ter que colocar o skin aqui pra testar Eu vou testar logo agora Porque se não, depois você fica perguntando E ou eu esqueço, tá ligado? Então já vou testar logo pra vocês Eu vou botar outra peita aqui pra vocês verem, mano Que tá funcionando de boa Eu acho que tá funcionando pelo menos Ó, essa aqui, ó Essa aqui, ó Ela não esconde o colete, entendeu? Vamos lá, então Start Day Outra squad Porque muita gente fica na dúvida, né, mano? Ah, será que vai bugar, ó Entendeu? Olha, ó Aqui tá funcionando de boa Aí eu vou comprar o colete, ó Comprei o colete, ó Funcionou, ó Mas tá vendo? Ele não esconde o colete, tá vendo? Não tá escondendo o colete A camiseta, tá entendendo? Tem que tentar fazer com mais uma, mano Porque... Só pra ver, mas vai dar certo Eu vou botar... Vou botar uma aqui Deixa eu ver Que vai dar pra mim colocar Essa aqui, ó Essa aqui dá pra colocar, ó Do Taekwondo Bora ver Se tá escondendo o colete Não vou nem cortar Porque senão você vai falar que eu tô Fazendo edição Ou tô... Sei lá o que eu tô fazendo Então não vou nem cortar, verão Ó Comprei o colete Aí, ó Não tá bugando o colete, tá família? Esse pack aí não tá bugando o colete Pelo menos no menu bugou E no suave também Não bugou Então eu creio que o pack não tá com bug de relogar, tá? Vocês testam no de vocês Mas eu acho que o pack não tá com bug de relogar Tá? Esse bagulho do relogar eu não vou testar Agora Não vou testar agora esse bagulho Aqui, pronto Ai, que coceiro novelho, mano Eu vou testar esse bagulho agora Só vai ficar muito longo o vídeo Mas vocês testam de vocês Então, ó Testei ali as caminhas de estima não tá funcionando no suave E o bug de colete tá funcionando Na verdade, o bug de colete não tá funcionando Tá de boa Tá sem o bug do colete Só essas que não escondem o colete mesmo Que tá Tá ficando estranho Ele tá bugando Tá? Vamo lá então começar a mostrar o pack pra vocês, tá? E é isso Aqui já de cara tem essa gorrinha aí Beleza Aqui tem esse banalzinho pra trás Tem que fazer um banalzinho de fita aqui, ó O amarelo Aí aqui tem um azul E aqui tem o vermelho, tá? Os três cabelinhos de fita aí pra vocês já de cara Aqui tem o sobrão roxa preto Tem esse chapeuzinho do aventureiro Tem o banalzinho pra trás, tá? O banalzinho pra trás, brabão Aqui tem esse outro botão do banalzinho pra trás Que é o azul do praieiro Aqui tem o shimpank No tribo antiga O que mais? Aqui tem o chefe da marca E ali já era Acabou Bora mostrar então aqui as máscaras Aqui a gente tem essa aí, tá? Que é aquela do Rael Que ele usa Deixa eu ver se tem de maquiagem Vermelha, deixa eu ver se tem maquiagem Não, não tem Não tem tesoura de maquiagem Tá, tem essa máscara que o Rael usa Aí tem essa outra aqui também Barbinha não salva a boia Tá, ó Barbinha não salva a boia Aqui acho que era pra ser o coelhão Bugou, né? Não sei porquê Essa máscara aí, Brabona Mais uma máscara Marionete Criado o Ragnarok Tá, bora fazer a combinação aqui rapidona Ai não, essa máscara aqui não Vou botar Na marionete, né? Que é padrão zona Bora então mostrar o espetural agora, beleza? Tem o espetural aí, tá? E pra funcionar perfeito tem que ter Resconfig Não tem jeito Ou você joga no suave Ou você vai ter que ter Resconfig E a Resconfig não tem nesse pack Então é isso Aqui tem o bugador desalmado Aqui tem o espetural do Fé de Estelar, né? Tem o espetural do índio Espetural do Samurai, tá? A luva que tem é essa luva da Nike aí Muito Brabona, beleza? Tem essa... No pegada-chave tem o espetural do Bike aí de Flor Aqui tem o espetural também Brabão Aqui tem a família de time Aquele espetural que tá o... Aquele do cabelinho da fita Azune ali Aquele do cabelinho da né Aquele do cabelinhorans flats B, gostou Então Новце Vai terン folders Jasbla Aquele do cabelo Aquele do cabelo Aquele do cabelo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto